Bom dia, meu povo! Bom dia da Tia Nena pra vocês! Mais uma vez, a Tia Nena está aqui, na beira do rio, aqui no Vale do Ribeira, meu povo! E eu vou mostrar pra vocês esse dia lindo de sol que está aqui em Ilha Comprida, viu? E a Tia Nena vai estar mostrando pra vocês, fazer uma pequena caminhada aqui na beira do rio, tá? E vocês acompanhem o vídeo com a Tia Nena, vocês que gostam de pescar, vocês que gostam da natureza, tá? Acompanhem o vídeo com a Tia Nena aqui, tá bom? Eu vou subir aqui, que tem umas pedras, ó! Eu vou subir aqui e vou mostrar pra vocês o rio Ribeira, meu povo! Subir aqui, que aqui é um pouquinho alto, pra estar mostrando pra vocês aqui essa rara beleza que nós temos aqui no Vale do Ribeira, gente! Olha só! Hoje está um dia maravilhoso, gente, ó! Olha só! Que fatura de água que nós temos aqui! Esse rio aqui, pessoal, é água doce, tá? Não é o mar, é o rio do Vale do Ribeira! Olha só, que coisa linda, não? E hoje, que esse dia lindo, maravilhoso... Que está aqui! Hoje é domingo! Dia dos pais, parabéns pra todos os papais! Que me acompanham no canal! Pra todos os papais do mundo, gente! Olha só! E a Tia Nena está aqui, nesse dia maravilhoso aqui, ó! Olha a imensidão de água! Que é a que eu vale, gente! Olha só! Muita água, não? Ó! E vocês acompanham o vídeo aí, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo pra todos vocês que me seguem no canal, gente! Tá bom? Pra vocês que estão chegando agora... Um grande abraço e muito obrigado! Pra vocês que já estão, um grande abraço e muito obrigado! Pra vocês que fazem sua reserva lá e lazer, Tia Nena! Muito obrigado! Que Deus abençoe, viu? Mandar um abraço pra cada um do cantinho desse mundo que me segue no canal, gente! Tá bom? E eu tenho a Nena, vai passando aqui! Tem umas pedras, né? E eu vou passando aqui! Cima dessas pedras! Andar aqui na beira do rio, gente! Olha só que maravilha! E é isso, pessoal! E a Nena cega andando aqui! Porque pra mim passar pra o lado de lá, eu tenho que passar pela água, né? E eu tô de tênis, aí não tá! Aí daqui, a Tia Nena vai voltando e mostrando pra vocês essa linda natureza! Que é aqui nesse lugar! E os pássaros que cantam! E os pássaros lindos que cantam, gente! Tem um barranco, gente, que parece ser feito à mão, né? De obra, de alvenaria! Mas não é, ó! Tá vendo? Parece ser feito de alvenaria e ainda rebocado! Mas não é! Aqui é a mão de Deus, né? E a água que bate, né? Quando o rio enche! Que deixa assim! É, gente! Que tristeza que aconteceu com esse avião, né? Que Deus conforte o coração de toda essa família! Os que ficaram, né? Deus volte em um bom lugar a todos que se foram! Né? As criancinhas, duas crianças a gente tinha! Nesse voo, cachorrinhos, os médicos, eram moças, todo mundo! Foi embora todo mundo! Que fatalidade triste! Que Deus conforte o coração de todos que ficaram! Que dê força, né? Pra seguir em frente! E olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Viaje aérea é uma viagem muito boa! Mas, quando acontece uma fatalidade, é difícil alguém contar a história, né? Ali chegou outro barco, ó! Que vai botar rede! E o rio tá tranquilo, gente! Bem tranquilo! Bem cegadinho! Tá bom do povo pescar um dia ensolarado! Hoje é dia... Hoje é dia... Doze, né? É doze? Eu não tenho bem certeza, eu acho que é... E a tia Nena tá aqui, passeando aqui na beira do rio... Pessoal, tá lançando ali a sua rede pra pegar o seu peixinho, meu povo! Olha aí o privilégio, gente! Que a tia Nena tem... De estar aqui... Na beira desse rio... Do rio Ribeira... Olha só, que riqueza, gente! De água... De beleza natural... Água tão limpinha, gente! Que a gente vê areia! Olha só! Tá vendo, meu povo? A riqueza está aqui! Pra você que gosta de fazer sua pescaria... É aqui! Pra você que quer tirar um lazer... Fazer um churrasco aqui, gente! Aqui na beira desse rio aqui, ó... É tudo de bom! Tá? Passar o seu dia com a sua família... Né? Aqui tem entrada pra carro ali embaixo... Então aqui é o lugar certo, olha só! Água limpinha, limpinha! Tá vendo, pessoal? Essa parte aqui toda... Ela não é funda... Que dá pra ver areia, ó! É que eu tô de sapato de tênis, né? Não vou entrar lá... Molhar meu tênis... Mas essa parte aqui tudo é areia, ó! Agora daquela parte azul pra lá já é fundo... Aí não aconselhava ninguém ir... Mas olha só! É um lugar bom pra você tirar o seu lazer... Pra salvar o dia com a sua família... Com seus filhos, com seus netos... Não tem lugar melhor! Tá vendo, meu povo? Água limpinha... Sem contaminação nenhuma, gente! Nenhuma, nenhuma, nenhuma! E a Tianina vai fazer sua caminhada aqui... E acompanha o vídeo com a Tianina, viu? Um cheiro, meu povo! Pra vocês, viu? Olha só que legal! Lá na frente tem o barquinho pescando, ó! Lá embaixo! O barquinho tá lá pescando... Pescando o seu peixinho! E a Tianina cega andando por aqui... Nessa riqueza, nessa maravilha que é... Aqui é essa beira de rio! Olha só! Tranquilidade, gente! Uma paz que olha... Não tem dinheiro no mundo que pague! Essa tranquilidade e essa paz que nós temos aqui! Pessoal, o moço tá ali lançando a rede! Olha só! Olha só! Olha só! Vou pegar o peixinho! Peixinho que é tão bom! Peixe é bom frito, assado... No molho... De todo jeito, peixe é bom! O farinha com cuscuz... De todo jeito, peixe é maravilhoso! E é isso, meu povo! Esse foi o vidinho de hoje pra vocês! Um vidinho diferente! Aqui na beira do rio! Fiquem todos com Deus, viu? Que Deus abençoe... A vida de cada um de vocês que... Me assiste nesse canal! Tá bom? O cheiro, meu povo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 E aí